O tema do vídeo de hoje é muito, muito preferido de vocês. Quatro dicas de moda para parecer mais jovem. Gente, dentre tantas dicas que há neste meio nosso da moda, tanta gente fala tanta coisa. Eu selecionei quatro que eu sempre procuro me policiar depois que eu fui olhando algumas fotos, quando eu trabalhava muito com o look do dia, para as marcas aqui da minha cidade. Gente, como isso aqui me envelhecia. Olha como isso aqui me deixava mais jovem. Então, isso na casa dos 20 para os 30, né, gente? Agora é o que eu quero mais praticar com 38 anos. E eu vim compartilhar isso com vocês. Espero ajudar, inspirar e motivar as senhoritas com o vídeo de hoje. Primeira dica. Estampas. Ih, venha ler de novo, falar de estampa. Gente, estampa é um perigo. Isso é fato e a gente não tem como correr desta verdade. Não vou falar de fundo escuro, fundo claro, mas, infelizmente, o fundo escuro de uma estampa tem a tendência realmente de envelhecer a gente. Mas, novamente, não é para a gente deixar de usar estampas de fundo escuro. Cuidado com as estampas extremamente gigantescas. Primeiro, ela dá volume. Uma estampa muito grande dá volume, deixa mais gordinha visualmente, aumenta a barriguinha, aumenta o seio avantajado, aumenta o bumbum. Cuidado com a estampa de fundo escuro. As estampas gigantescas, grandes demais. Cuidado para não ficar datada, não ficar brega. Isso é muito importante. Por quê? Consequentemente, dá mais uns 10 anos aí na nossa conta que a gente ainda nem tem. Não é mesmo? Ou a gente até tem e não quer aparentar ter e aí a gente erra na estampa. Então, o que acontece? Prefira estampas, meninas, de fundo escuro, pequenas ou medianas. Evite as grandes. Elas normalmente têm a tendência de envelhecer a gente. Cuidado com o seu jeans. É a minha segunda dica. Lê, por que cuidado com o meu jeans? Lê, minhas amigas, um jeans, por exemplo, que é o chamado cropped, né? Aquele jeans que fica ali na metade da canela, é uma cintura muito baixa, é um jeans muito antigo. Hoje nós temos a pantacool, que acaba sendo um pouco mais elegante, uma cintura alta, um caimento bonito. Esse jeans que fica aí na metade da canela, é uma skinner, né? É um cropped, é quase uma cenoura, vamos dizer assim, na metade ali da canela. E aí uma cintura muito baixa. Gente, folgado demais. Não tô dizendo que tem que ser um jeans totalmente justo. Não é isso. Eu estou dizendo que tem que ser um jeans que fique lindo no seu corpo, minha amiga. Minha gente do céu. Qual a dificuldade de parar pra comprar um jeans ideal pra você? Eu vou dar aqui o jeans mais simples, que fica bem em qualquer mulher. É só escolher a tonalidade certa pra você, que é o jeans skinner. Por que a tonalidade certa? Porque se você usa um jeans escuro, ele afina. Se você usa um jeans claro, ele dá volume, deixa você mais cheinha. Um jeans manchado também, nas coxas, deixa a coxa mais grossa. Então é só você escolher a lavagem correta. Mas o jeans skinner é um jeans tão atual, é um jeans que não sai de moda. E já tem jeans aí que já saiu de moda. Ainda tem gente que insiste em usar. E aí sabe o que acontece, minha amiga? Eu aí falando com vocês e mexendo aqui nos meus ombrinhos aqui da minha blusa. Sabe o que acontece? A gente vai aparentar ser mais velha, com roupas datadas, principalmente com jeans. Então troque aí o seu jeans. Pra você que também, por exemplo, usa muito saia jeans, cuidado. Vai aí a mesma dica. Aquele jeans que tá com uma cintura muito baixa, é um jeans que não te deixa bonita. Gente, tudo que não valoriza a gente. Não estou falando de exibição. Eu estou falando de valorizar o meu tipo de corpo, a minha cor da pele. Tem tudo isso. Gente, tudo que não valoriza, gente, tende a envelhecer. Vocês têm que aprender isso pra que eu não precise mais fazer esse tipo de vídeo pra vocês. Tudo, tudo que não te valoriza vai te envelhecer. Ou não vai te favorecer. Não vai te deixar bonita, não vai te deixar radiante. Ok? E não é diferente com um bom jeans. Então, por favor, larga esse jeans datado aí, esse jeans cropped, esse jeans aí muito largo no seu corpo, com a cintura muito baixa. Vamos comprar um jeans ideal? Ou pelo menos comece daqui pra frente, quando você puder, investir no jeans ideal pra você? Minha terceira dica. Os casacos. Gente, época de inverno. Parece que é a época que a gente cisma de se envelhecer. Mas lê, por que lê? Meninas, é cada casacão. Eu amo Max Casaco. Já preciso adiantar pra vocês. Mas, às vezes, você escolhe o Max Casaco com uma estampa, como eu falei lá no início, que te envelhece. E num tamanho que vai te achatar, vai te envelhecer. Ainda mais se você for baixinha. Então, por que você não escolhe um casaco, de repente, uma jaqueta um pouco mais curta, acima do seu quadril, se você não tem quadril avantajado, ou um casaco alongado que tampe o quadril também, sabe? Mas, talvez, numa cor mais clean, ou, de repente, uma estampa mais madura, ou não mais madura, mas mais moderna, do que uma estampa, muitas vezes, que não vai te favorecer. E, talvez, gente, aí eu preciso também aqui falar uma coisa bem interessante. Nem todo Max Casaco favorece todas as mulheres. Por exemplo, o Max Casaco dá volume. Uma pessoa que está acima do peso, não é? Não vai querer usar o Max Casaco. Porque, falei, vai me engordar, né? Exatamente. Vocês entendem? A baixinha tem que tomar super cuidado com o Max Casaco. Se você não usa um look monocromático com o seu Max, vai te achatar. Tudo isso, o que eu falei? Não favorece. E, quando não favorece, ou envelhece, ou a gente não fica bonita, ou a gente fica incomodada, ou compra errado e depois não sabe usar. Então, cuidado, nessa época, com os Max Casacos, com o casaco de moletom, aquele gigantesco, enorme, que você quer sair de casa. Não favorece a gente. Minha quinta dica é muito dia a dia da gente. É muito crucial. Os detalhes. Gente, vocês precisam entender o que favorece você. Se você é uma mulher delicada, e aí coloca aquele Max Colac, que não tem nada a ver com você, lembram do que eu estou falando desde o início. Se não te favorece, vai te prejudicar. Então, você vai se sentir mais velha, estranha, não vai ficar legal. Os detalhes, gente, são muito cruciais pra não envelhecer a gente. Outra dica. Maquiagem. Minha amiga, você aí, podendo voltar a trabalhar depois desse reboliz todo aí, né, gente, de pandemia, muitas já voltaram, outras ainda não, mas tudo bem. Cuidado ao carregar na sua maquiagem. E eu sei que eu já carreguei maquiagem e eu acrescentei uns 10 anos ali, gente, só numa maquiagem, em uma maquiagem. Então, são pequenos detalhes que fazem diferença. O seu cabelo, o seu cabelo pode te rejuvenescer de uma forma que vocês não têm noção. De repente, você só precisa retocar a raiz do seu loiro, não é? Fazer um corte mais atual. Os detalhes no dia a dia. Eu tenho plena certeza que vocês vão se sentir melhores. Mas, olha, tá vindo novidade aqui do canal pra vocês, pra eu poder ajudar melhor ainda vocês a se descobrirem. E aí, sempre fica mais fácil colocar essas dicas em prática. Mas, calma, tá chegando novidade. Mas, antes de qualquer novidade, eu tenho muitos vídeos aqui de como você saber as cores que caem bem em você, roupas que ficam legais em você, baixinha. Olha, tem muita coisa interessante neste canal. Beijo! A gente se vê no próximo vídeo, se Deus permitir. Tchau!